Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como desativar a função HDMI SEC na sua TV da TCL Android. Às vezes você está com algum equipamento, um DVD, um Home Theater ou algum videogame conectado nela e você quer desativar essa função porque às vezes você está ligando o seu videogame, a TV está ligando junto ou vice-versa, você quer interromper essa comunicação que é o HDMI SEC. Então pessoal, primeiramente nós vamos pegar aqui o nosso controle e aqui no controle você vai achar aqui o botão da engrenagem de configurações. Aí você vai apertar ele para ele entrar nesse menu aqui. Aí neste menu você vai ter que vir até a opção aqui, sistema. Então você vai clicar aqui em sistema. Em sistema você vai descer até Consumer Electronic Control SEC, que é controlar outros dispositivos SEC. Você vai clicar em cima dele e aqui pessoal, ele vai estar ativado, né? Dessa forma aqui. Aí aqui vai do seu gosto. Se você quer só desativar o standby automático ou somente desativar o ligar e deixar o standby automático, vai do seu gosto, tá? Então se você quiser desligar totalmente, você vai vir aqui em controle de HDMI. Ele já desligou totalmente comunicação HDMI SEC entre os seus equipamentos. E é isso pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo.